Onda sobe, bunda sobe, bunda sobe, bunda desce Onda sobe, bunda desce, bunda sobe, bunda desce Onda sobe, bunda desce Onda sobe, bunda, 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 bunda Vai rebolando, vai me xingando Que na sequência eu volto botando Vai bon, vai bon, vai bon, vai bon, vai bonan Quanto eu saú Não, peraí, não quero, amém Elas tá cabu, tá cabu, tá cabu de mim Elas tá cabu, tá cabu, tá cabu de mim Elas tá cabu, tá cabu, tá cabu, tá cabu de mim É o calor, hein? Onda sobe, bunda sobe, bunda sobe, bunda desce Onda sobe, bunda desce Onda sobe, bunda desce Onda sobe, bunda desce Onda sobe, bunda, bunda, bunda Sobe, bunda, 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 bunda Vai rebolando, vai me xingando Que na sequência eu volto botando Vai bon, vai bon, vai bon, vai bonan Vai bon, vai bonan Vai bon, vai bon, vai bonan Vai bon, vai bonan Vai bon, vai bon, vai bon, vai bonan Quanto eu saú Não, peraí, não quero, amém Elas tá cabu, tá cabu, tá cabu de mim Elas tá cabu, tá cabu, tá cabu, tá cabu de mim Elas tá cabu, tá cabu, tá cabu, tá cabu de mim É o calor, hein? Vai! 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 Vai assim, ó Vai assim, ó Então vem Onda sobe, bunda desce Onda sobe, bunda desce Onda sobe, bunda desce Onda sobe, bunda desce Qual é? Vai marola, bebê fuma E taca pica nas mulheres Qual foi? Qual é? Qual foi? Qual é? Vai marola, bebê fuma